Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo, e entre! E no vídeo de hoje, finalmente, eu vou mostrar minha coleção completa da Terra-média. Todos os meus livros, action figures, Funko Pops, quadros, Blu-rays, DVDs... Resumindo, a coleção inteira! Há muito tempo, muita gente me pedia para eu mostrar minha coleção e, depois de quase 5 anos de canal, vou mostrá-la neste vídeo. Mas, antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando posso sair vídeo novo. Só mais uma dica, esse vídeo está em 4K, então, se você tem uma televisão ou uma tela que suporta esse formato, escolha a opção 4K nesse vídeo. Estou testando esse formato aqui no canal, então, a partir de agora, a maioria dos vídeos sairão em 4K. Sempre que um vídeo for em 4K, aparecerá um símbolo no começo do vídeo. Só isso já vale o seu like, né? Sem mais demora, vamos conhecer a coleção do bolseiro. Vamos começar por essa parte aqui de cima, vou subir numa escadinha aqui, porque esse livreiro, ele tem mais ou menos 1,90m, quase 2m aí. Então, subir uma escadinha aqui para a gente começar por esse lindo bar Bárvore. Gosto demais, adquiri lá na Summer Sun colecionáveis, na loja do meu amigo Summer. Foi assim que eu conheci ele, adquirindo esse bar Bárvore, muito legal. É uma série da Funko que eles são maiores, tá? Então, são bem grandes. Vou até pegar, deixa eu ver um aqui, para vocês verem o tamanho mais ou menos, a diferença é um Funko normal é desse tamanho e essa série é uma série maior, tá? Então, continuando aqui, outro Funko aqui grande, de uma série grande e uma série de montarias, né? Então, é o Gandalf on Gwyher. Ele montado aqui no Gwyher, essa águia gigante aqui, muito legal, mexe um pouco a cabeça aqui. Também adquiri na Summer Sun colecionáveis. Os dois têm unboxing aqui no canal, tá? Então, não vou ficar mostrando tantos detalhes assim, porque esses detalhes já foram mostrados. Depois, procurem no canal que vocês vão achar o unboxing dessas peças. Na verdade, da maioria da minha coleção, a maior parte da minha coleção, vocês vão encontrar os unboxings. E outro aqui, também adquirido na loja do Summer, é esse Gandalf, da Iron Studios. Olha que legal, muito lindo. Também tem unboxing aqui, ele entrando ali em bolsão, né? Acabou de passar aqui a entrada, vou mostrar só a entrada aqui para vocês verem. Olha que legal. Então, ele já está na parte de dentro, também tem unboxing bem legal aqui no canal. Continuando aqui, temos o Witch King, né? O rei bruxo montando a fera cruel, a besta cruel, né? Ou em inglês, Fel Beast, besta caída, algo do tipo, né? Enfim, então também tem unboxing aqui no canal. É bem legal, também mexe um pouco a cabeça e ele também sai. O Gandalf não sai, tá? Mas esse daqui sai da sua montaria. Bem legal mesmo. Esse daqui, esse Smog, eu tenho ele já tem um tempo que eu adquiri. Ele é da coleção, todos esses daqui, esses Funkos grandes, são da coleção de Senhor dos Anéis. Esse Smog é da coleção do Hobbit, né? Que é bem difícil de achar essa coleção do Hobbit. Não tem mais para vender há muito tempo, há muitos anos. Esse Smog eu acho que é mais fácil achar hoje em dia. Mas os outros Funkos eu não achei, tá? Então, só conseguir adquirir da coleção do Hobbit esse Smog gigante aqui. Bem legal. Só pra finalizar essa parte de trás, nós temos aqui, olha que legal. É como se fosse uma decoração, tá? Eu esqueci o nome disso daqui. Foi utilizado no lançamento do livro O Hobbit, né? Pela HarperCollins Brasil. Vou mostrar aqui que tá escrito a porta de entrada para a Terra-média, né? O Hobbit. Então aqui, ó, HarperCollins Brasil, hashtag LeiaToken. Então isso daqui era usado, né? É um display, acho que é esse o nome, tá? É usado para divulgar o Hobbit. Então vários livros do Hobbit eram colocados aqui na frente. E era usado aí em livrarias, eventos, né? Eu ganhei esse item aqui, esse display, no lançamento do Hobbit, tá? Foi feito acho que na livraria da Vila. Tem aqui no canal a participação de muita gente legal, muita gente mesmo, os tradutores das obras do Tolkien, grupos, toca SP também. Foi muito legal. Tem aqui no canal, né? O vídeo desse dia, desse evento, do lançamento do Hobbit. E eu ganhei lá, esse display estava lá, né? E o pessoal do marketing me deu esse display aqui. Agora vamos para a primeira parte aqui, descendo uma parte só, né? Então nesse primeiro nicho de cima, vamos começar por esse Aragorn. Essa coleção aqui é a maior parte da coleção que eu tenho da Ueta Workshop, chamada de Mini Epics, tá? Então é uma coleção muito linda, diretamente da Nova Zelândia, tá, galera? Olha só esse Aragorn. Esse Aragorn eu adquiri na Caverna do Gollum, tá? Não tem mais. Na verdade, tudo que é da Ueta é muito difícil de achar no Brasil, de achar alguma empresa que vai importar para o Brasil. Eu vou tirando aqui, porque eu quero mostrar um pouco os livros ali atrás também. Esse é o Gimli. Olha que legal. Esse daqui eu adquiri na Summersan Colecionáveis, tá? Então a Summersan Colecionáveis ainda está na ativa. Verifiquem lá, dê uma conferida no site deles, tá? Porque às vezes tem alguma coisa da Ueta. Às vezes ele consegue importar algo da Ueta Workshop, tá? Essas coleções aqui maravilhosas. Olha esse Legolas. Esse foi da Caverna do Gollum também. Eu também acho que não tem mais lá, mas dê uma conferida, né? Meu amigo aí, Vinicius Sandri, da Caverna do Gollum. Acho que esse também foi de lá ou foi da Summersan Colecionáveis. Não lembro de cabeça, tá? Todos eles têm unboxing aqui no canal. Esse Frodo, muito legal mesmo. Agora vamos aqui para o Gandalf. E o Gandalf do like está o quê? Aparecendo aqui, então já deixa o like aí, ó. Esse Gandalf aparece em todo o vídeo, né? Então faz parte da coleção de mini-epics da Ueta Workshop. Muito legal mesmo. Tem um anel aqui, galera. Tem as inscrições aqui. Estão bem fraquinhas. Deixa eu ver se dá para ver. Aí, ó. Tem a inscrição interna também. Olha que legal. É uma réplica, tá? Não é o verdadeiro da Ueta. É banhado a ouro. Tem todo um esqueminha aqui. Mas não é o da Ueta ou de outra empresa oficial, né? É uma réplica mesmo, assim. Mas é o anel que eu uso aqui no canal, tá? A parte de cima aqui, continuando a parte dos figures, né? Também são Funkos. Então já no tamanho normal aqui. Então esse é o Merry. Vou mostrar mais pertinho, né? Merry. O Pippin. Aí, né? Então eu deixo aqui em cima os quatro Hobbits, né? Quarteto de Hobbit aí. Aqui o Sam. Que legal. Tem todos os detalhezinhos do canal. Como eu falei, tem todos os unboxings. E esse é o Frodo. Acho que uma curiosidade sobre esse Frodo. Ele foi o primeiro Funko que eu adquiri. Funko Pop que eu adquiri, tá? Então, ele é de 2017. Comprei em 2017. Novinho. Todos os itens são novos. Bem conservados. E utilizados, né? Como cenário. Então eu vou mostrar a parte aqui dos livros. Eu não vou tirar todos os livros. Senão não dá tempo. Esse vídeo ficará gigantesco. Horas e horas de vídeo. Então, vou só falar. E alguns que eu acho interessante. Que eu achar interessante, eu vou retirar e mostrar algum detalhe pra vocês, tá? Então tem aqui o Dom da Amizade. Primeiro livro lançado aí pela HarperCollins Brasil, né? Primeiro livro de Tolkien. Relacionado a Tolkien, né? Lançado aqui em 2018, né? Em seguida, lançaram também a biografia oficial do Tolkien, né? E tem esse livro aqui também, Tolkien e a Grande Guerra, que é lançamento, tá? Então, se vocês quiserem adquirir, comprem com o meu link aí. Amazon do Submarino. Livro maravilhoso. Tá lindo, né? Tem unboxing aqui no canal também. A leitura dele está em andamento. Na verdade, todos eu já li. Menos é ele que eu estou lendo. Leitura em andamento. E a natureza da Terra-média. São lançamentos, então. A leitura deles está em andamento, tá? Então, Tolkien e a Grande Guerra. Árvore e Folha. Muito bom, muito bom. A edição ficou maravilhosa, né? Indico bastante esse livro. Os Três Grandes Contos aqui. Beren Lúthien. Os Filhos de Húrin. A Queda de Gondolin. Contos Inacabados. A edição também maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A gente leu ela. Essa edição aqui, esse livro. No Clube de Leitura dos Membros, né? Então, foi muito legal a leitura. A Natureza da Terra-média também. Um livro mais recente aí de Tolkien. Lançado em 2021. Mais recente no sentido de inédito, né? A nível mundial. E Tolkien e a Grande Guerra é inédito. O mais recente e inédito, né? Aqui no Brasil, tá? Não existia aqui no Brasil, não. O Silmarillion. O Silmarillion, acho que eu tenho alguma coisa aqui do Silmarillion. Deixa eu ver se eu tenho alguma dedicatória. Sério, no Silmarillion mesmo. É sim. Uma dedicatória aqui do Reinaldo José Lopes. Meu amigo, grande amigo e mentor aqui do canal. Ele é o tradutor, foi o tradutor do Silmarillion. Então, ele mandou aqui, fez uma dedicatória. Mandou um abraço aqui. E um Namária, né? E a assinatura dele aqui. Muito legal mesmo. Eu acho que também tem coisa dele aqui no Hobbit, tá? Vamos ver que também a tradução dele tem mesmo. Olha aqui, caindo um monte de marcador. Então, também do Reinaldo. Vou até tirar esses marcadores aqui. Tradução dele também. Ah, e também tem uma dedicatória do tradutor de Beren e Lufin. Nosso querido Ronald Kirmes aqui. Mais uma dedicatória. Se não me engano, ele está em anglo-saxão. Preciso confirmar, ele tinha me falado no dia. Mas eu acabei me esquecendo. Mas, muito bom mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, então. São esses os livros. E o Box do Senhor dos Anéis. Essa é a maior parte dos livros de Tolkien lançados pela HarperCollins Brasil, né? Tem mais outras edições aí. Mas eu deixei esse nicho para esses livros principais, né? E sem repetição. Porque tem outros livros do Senhor dos Anéis, do Hobbit, né? Que foram lançados em edições diferentes pela própria HarperCollins. Então, vamos para o segundo nicho de cima. Já nesse segundo nicho, vamos começar por esse Bilbo Bolseiro aqui. Mais um item da Weta Workshop, a coleção de mini-epics. Meu sexto item. Muito lindo esse Bilbo Bolseiro aqui. Olha os detalhes. O livro aqui. Livro Vermelho do Marco Ocidental. O Bilbo escrevendo ele aqui. Tem aqui também os três caçadores. Eu deixei nessa disposição aqui. Assim como a coleção de mini-epics estava nessa disposição. O Aragorn, o Gimli e o Legolas. A coleção de Funko Pop também está assim. Os três caçadores. Temos o Aragorn aqui. Bem detalhado mesmo. Olha só a lama na capa, na bota. Temos aqui o anel de Barahir. Muito detalhe, né? O Gimli. Deixa eu tirar aqui. Vou tirando. Porque depois nós vamos ver estes livros. Vamos para o Gimli. Um dos itens favoritos aí da galera. De acordo com a reação do pessoal quando eu fiz o unboxing aqui. Bem detalhado também. O pessoal gostou tanto do item mini-epic quanto dessa coleção aqui de Funko Pop. Esse Gimli aqui com seus dois machados aqui. E o terceiro caçador aqui. Nosso querido elfo. Legolas verde folha. Legolas verde folha. Também bastante detalhes. Olha só a trança aqui. E a trança aqui também. A orelha pontuda. Polêmicas! Aqui tem a Evenstar, né? Estrela vespertina. A Vesp estrela também. Um colarzinho aqui. Bem legal. Comprei mais, né? Para deixar de enfeite. Deixar no cenário aqui, né? Também é uma réplica, tá galera? Vocês podem achar por um preço bem acessível. Bem baratinho mesmo. Mercado livre. E aqui na parte de cima vocês podem perceber a disposição do conselho branco, né? Então deixei aqui os sábios. Vamos começar pelo Saruman. O líder da Ordem dos Magos aqui, ó. Ficou bem legal. Uma palantira aqui. O cajado dele. Muitos detalhes. Tem um brilho, né? Alguns detalhes da roupa dele, ó. Saruman o branco. Ficou muito parecido, né? Gandalf o branco. Então essa é a versão do Gandalf o branco. Que tem a versão mais para baixo. Vou mostrar para vocês. Do Gandalf o cinzento. Então tem também aqui um pouco de lama. Tem alguns detalhes. E aqui com a Glamdring. Ficou bem legal mesmo. E tá aqui um cara de mal, né? Brabo. Nossa querida Galadriel. Essa daqui ficou bem bonitinha. Bem bonita mesmo. Eu falo essa daqui. Vocês vão entender mais para baixo. Porque tem uma outra versão dela que não tá tão bonita. Tá um pouco mais assustadora. Mas também essas edições de Funko Pop são todas bonitinhas. Até quando tem essas versões mais assustadoras, né? Então tá ela aqui. Também com muitos detalhes. Tá aqui a jarra dela para despejar ali no espelho de Galadriel. Por fim, Mestre Errand. Olha ele aqui. O meio-elfo. O Mestre Errand também. Com toda a seriedade. Também muitos detalhes aqui. Olha só. Vamos aos livros agora. Esse é o volume único. Melhor volume único. Mais lindo aí. Mais top de todos. Melhor volume único do Senhor dos Anéis. Lançado aí pela HarperCollins Brasil. No final de 2021. Muito lindo. Ilustrado pelo Alan Lee. Maravilhoso demais. Tem unboxing dele. Tem detalhes dele aqui no canal. Se vocês quiserem saber mais, confiram. É um volume precioso. Tem esse outro volume. Foi lançado um pouquinho antes. Um mês antes desse daqui. Exclusivo da Livraria Leitura. Ele é brochura. É um pouco mais simples, tá? Ah, e esse daqui foi exclusivo da Amazon, tá? Então esse é da Livraria Leitura. Vamos conferir ele aqui. Os detalhes bem bonitos também. Tem as inscrições aqui, ó. Ficou bem legal. Bem caprichado mesmo. Porém, é uma edição um pouco mais simples, tá? E aí a gente parte agora para algumas edições da editora anterior, né? Não se chama editora anterior. É da Martins Fontes ou WMF Martins Fontes, né? Na editora anterior eu falo porque tinha os direitos do Tolkien antes da HarperCollins Brasil, né? Então, continuando aqui, temos alguns livros que não fazem parte do legendário, né? Não contém histórias da Terra-média, né? Como, por exemplo, a lenda de Sigurd e Gudrun, né? Da Martins Fontes. Vou mostrar um pouco aqui para vocês. Não vou abrir todos aqui, galera. Senão vai demorar muito, muito mesmo, né? Então eu vou só apontar aqui e falar algum detalhe. Não temos esse livro pela HarperCollins Brasil ainda, né? Só temos essa edição da Martins Fontes. Roverandum nós já temos pela HarperCollins Brasil. Mestre Gil de Han também, né? Os nomes mudaram um pouquinho, vocês vão ver. Tá mais embaixo as edições da HarperCollins Brasil. Mestre Gil de Han. As aventuras de Tom Bombadil também não temos pela HarperCollins. Beowulf, né? Não faz parte do legendário, né? Mas todos o Tolkien aqui que escreveu, traduziu, editou e tudo mais. Ferreiro, de Bosque Grande, né? Temos já pela HarperCollins Brasil, né? A História de Culeiro não temos ainda. A Queda de Arthur também não temos pela HarperCollins Brasil. Contos Inacabados nós já temos. Olha a diferença dessa edição para aquela que eu mostrei. Aquela ficou maravilhosa. Árvore e Folha nós já temos, né? O Hobbit, essa daqui é uma edição capa dura. Eu acho que essa não é a comemorativa, né? Teve uma comemorativa de 75 anos, se não me engano. Mas essa daqui foi lançada posteriormente. Mas com, basicamente, os mesmos detalhes de acabamento da edição comemorativa, né? E temos aqui a clássica edição, né? Comprei, né? Porque essa edição aqui, com essa capa, foi a primeira edição que eu li O Senhor dos Anéis, tá? Então, isso daqui tem uma memória afetiva muito grande. Tem algumas marcas aqui. Porém, o livro tá novinho, novinho. Não foi exatamente essa edição, esse volume que eu li, tá? Eu comprei depois, porque eu li ali mais ou menos 2002, 2003, tá? Então, faz tempo mesmo. Comprei isso daqui, eu acho que em 2017, né? Só pra guardar aqui, de recordação mesmo, tá? Então, a capa muito famosa do Gandalf, ilustração aqui do John Howie. Então, o volume único de O Senhor dos Anéis, da Martins Fontes, tá? E temos aqui o Hobbit, né? Com ilustrações aqui de David Wenzel. Então, é bem legal esse Hobbit aqui, ó. É tipo quadrinhos. Tipo quadrinhos não, né? É quadrinhos, né? São quadrinhos aqui. É bem legal. Eu gostei demais, demais mesmo, assim. Então, o Hobbit aí, ó. Em quadrinhos. Antes de continuarmos no próximo nicho, eu esqueci de mostrar uma dedicatória presente no livro Árvore e Folha. É a edição da WMF Martins Fontes. Quem fez essa dedicatória aqui foi o mestre Ronald Kirmes. Ele escreveu aqui, Rafael Bolseiro, a estrada segue, leia tudo, Ronald. É muito importante essa dedicatória porque ela foi feita em 2017. Mais precisamente, em setembro de 2017, durante uma palestra do Ronald, na WMF Martins Fontes Paulista. Lá na Paulista, durante a palestra dele dos 80 anos, a comemoração dos 80 anos de O Hobbit. Tem aqui no canal o vídeo dessa palestra e o momento em que ele faz essa dedicatória pra mim. Então, muito legal. Queria mostrar isso pra vocês. Deixa eu eliminar já os Funkos aqui, mais Funkos. Tenho esse Funko aqui, um Copop do Sauron. Olha só. Também muitos detalhes. Esse Funko Pop, se eu não me engano, é do Snaga. Não sei se pronuncia assim, Snaga. Não lembro direito. Mas é um Orc, tá? É um Orc aqui. Tenho também esse Funko Pop do Espectro, do Anel, aqui um Nazgul. Muito legal também. Muita gente fala que parece um Dementador, mas é o contrário, tá, gente? Um Dementador que parece um Nazgul, um Espectro do Anel. Também está manchado aqui, com lama nas vestes dele. Muito bacana. Tem também um Mini Pop aqui, né? Mini Funko Pop do Sam. Olha que legal. Ele é bem pequenininho, mas também faz parte dessa coleção. Tem aqui as panelas do Sam, né? Então, só pra vocês terem uma ideia de tamanho. Vou pegar um que eu já mostrei aqui. Do Espectro do Anel, a diferença de tamanho. Então, ele é um Mini Funko Pop aí. Veio também numa coleção. Eu comprei lá nos Estados Unidos, tá? Durante a minha viagem, minha última viagem nos Estados Unidos. Eu comprei vários Funko Pop lá, porque lá é muito barato. Aqui já está uns 150 reais lá, é mais ou menos de 6 a 10 dólares, tá? Cada Funko Pop. Tem também aqui no canal unboxing que eu fiz lá fora, lá nos Estados Unidos, né? Da caixinha misteriosa lá que você compra e veio esse Sema aqui. Temos aqui o Smeagol também, comprei lá fora, tá? Comprei vários. Eu acho que eu comprei uns 12 ou 15 Funko Pops. E esse foi o Gollum, né? E temos o Gollum também aqui, meio que usando um anel, né? Translúcido, né? Olha que legal. Material bem diferente aqui. Vocês podem ver aqui, é basicamente o mesmo. Um botão aqui, do Band of 4 President, da loja do Bolseiro, exclusivo aqui do canal. Esse aqui eu deixo espalhado por aí, tem alguns desses botões. E aqui temos uma moeda, olha que legal. Essa moeda aqui, galera, é da Premiere, da estreia do filme... Desolação de Smaug, tá? Feita lá em Berlim. Então, é uma moeda exclusiva dessa Premiere, dessa estreia da Desolação, Hobbit, a Desolação de Smaug, lá em Berlim, tá? Então, original aqui da Warner também. Adquiri, na verdade, essa moeda eu ganhei, né? Do Summer Sun, né? Summer Sun Colecionáveis. Muito legal também, tem um tordo aqui. Vamos continuar. Tem também esse frasco aqui, de poções. Olha que legal. É da Taverna Medieval, daqui de São Paulo, tá? Só que esse é especial. Eu tenho uns quatro frascos, porque quando você compra a bebida aqui, bem nesse frasco, lá na Taverna Medieval, super indico aí, você ganha o frasco, você pode levar pra casa, né? Depois de consumir a bebida. Só que esse é especial, até a cor dele, né? Acho que não tem lá na Taverna essa cor aqui, azul. E também não tem o monograma do Tolkien, né? Exclusivo dessa edição aqui, que é uma edição que estava presente na CCXP 2019. A última CCXP presencial, né? Até agora não voltou, devido à pandemia. Acredito que agora, em 2022, nós teremos a edição presencial novamente. E a Taverna Medieval estava com um stand lá, né? Então, em parceria com a HarperCollins Brasil, ela lançou também esse frasco aqui de poção. E ficou bem legal. Então, guardo com muito carinho. Ganhei da dona mesmo, da Taverna Medieval, a Ellen. Ela estava lá no dia que eu passei por lá. E ela me deu esse frasco aqui. E também tem no canal. Eu entrevistando um pouco a Ellen, a minha experiência lá na CCXP 2019, né? Continuando essa parte aqui, indo agora para os livros. Tem esse livro aqui, The Complete Guide to Middleworth. Me ajudou bastante no começo do canal. Livro super pesado, tá? Ele é ilustrado aqui pelo Tadine Smith, mas ele é do Robert Foster, tá? É um livro muito bonito, muito legal mesmo, assim. Um guia de A a Z com tudo da Terra-média. Então, tem um resumo sobre cada personagem, lugar da Terra-média. Então, tem tudo aqui de A a Z. E no meio, entre as páginas aqui, os textos, na verdade, temos as ilustrações do Tadine Smith, né? Que ficaram maravilhosas aqui. Então, The Complete Guide to Middleworth. Comprei ele, acho, também em 2017, né? Ajudou bastante no começo do canal aí, para pegar bastante coisa, né? Como eu faço vídeo com tudo, todos os personagens possíveis aí, né? E esse daqui eu adquiri tem pouco tempo. Acho que tem um ou dois anos, sei lá. O Silmarillion ou The Silmarillion, em inglês, né? Ilustrado também pelo Tadine Smith. Basicamente, são as mesmas ilustrações do Complete Guide, tá? Não cheguei a comparar todas, mas tem muita ilustração aqui que eu vi, que eu tinha visto no Complete Guide. Acredito que sejam as mesmas, né? Mas, enfim, é uma edição maravilhosa, edição ilustrada, né? Do Silmarillion. Também segue o mesmo padrão, vocês podem ver, das páginas, né? Então, é muito legal mesmo. Me ajuda bastante a comparar e a conferir bastante coisa no original, né? Também em inglês. Essa parte, basicamente, esse trecho aqui é em inglês, né? Esse pedacinho, na verdade. Então, temos aqui o Hobbit. Essa é a edição, gente. É uma edição, foi um achado, né? Comprei também novinha, lacrada. Mas é a edição de luxo, de o Hobbit, tá? Edição de luxo. Edição de luxo é muito, muito caro, tá? Até lá fora é muito caro. Então, vem numa slipcase bem legal aqui, ó. Bacana. Olha que bonito. Tem muita coisa legal aqui nessa edição. Muita coisa mesmo. Olha só como o mapa se abre. Deixa eu achar o mapa aqui pra vocês. É algo bem interessante. Aqui o mapa de Thor, tá bem aqui. Olha só. Ele se abre assim. E vocês podem ver que as inscrições aqui, as runas da lua, elas não estão aparecendo. Por quê? Elas aparecem quando a gente joga contra a luz essa página. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Queria bastante que tivesse uma edição em português assim, com esse efeito especial aí, né? Bem legal mesmo. Em Goiás, eu acredito que em logo a gente vai ter sim. Mas é uma edição que tem bastante coisa, né? Diferente. Bastante coisa exclusiva. Fora o acabamento de luxo, né? Então, é uma edição que ela é muito cara. Mas eu consegui achar por um preço muito bom aqui no Brasil. Tudo importado isso daqui, tá, galera? Comprado em livrarias como Saraiva, que importam muitos livros. Eu paguei muito barato. Inclusive, Beren Lufin. Foi o meu primeiro livro importado. O primeiro livro importado que eu comprei, se não me engano, foi Beren Lufin. Lá em 2017, no lançamento mesmo. Quando lançou Beren Lufin em 2017, logo chegou na Saraiva. E eu comprei, paguei muito barateza mesmo. Acho que eu paguei R$42 ou R$44 nessa edição aqui. Muito boa, capa dura também, tá? Então, tem essa Dusty Jacket aqui. Basicamente, todos os livros internacionais, eles usam bastante essa Dusty Jacket aqui. É algo bem comum, né? Lá fora. Então, Beren Lufin em inglês. Tudo em inglês aqui, tá, galera? Tudo original, né? Lá da HarperCollins britânica. E aqui, os filhos de Húrin e a queda de Gondolin. Completando aqui os três grandes contos originais aqui em inglês, tá? Temos aqui também, tenho aqui, o Senhor dos Anéis, né? E o Hobbit, né? Que ele... Já mostrei aqui no canal também, sobre as edições do Hobbit. Mas mostrei um pouquinho aqui também do Senhor dos Anéis no canal. Esse box aqui, muito legal. Um box, broxura. Mas todo emborrachado, todo bonitinho. Lançado também pela HarperCollins Brasil. E é uma edição exclusiva, né? Do Submarino. Então, é uma edição deles. Ficou bem legal esse boxezinho aqui. E eles... Esses livros são pocket, né? São edições pocket, edições de bolso. Ficou muito bonitinho mesmo. Outra edição aqui em inglês, né? Original em inglês. Que é o Senhor dos Anéis. É, basicamente, a mesma edição que eu mostrei no nicho acima. Só que a edição do nicho acima é a edição em português. Essa edição em inglês também adquiri lá em 2017. Ilustrada pelo Alan Lee. Também é muito, muito linda. Basicamente a mesma coisa da edição que nós temos aqui em português. Só que foi lançada, se não me engano, foi em 2004. Essa edição aqui é de 2004. Mais ou menos. Obviamente, né? Esse livro, em particular, não é de 2004. Mas a primeira edição nesse formato. Acho que foi em 2004 que lançou, tá? É muito legal mesmo. Tem a edição... Tem as ilustrações do Alan Lee. E aqui... Coloquei aqui só pra encaixar bem. O Hobbit anotado, né? Também a edição da HarperCollins Brasil. Tem a box aqui no canal. Tem detalhes dele aqui também. Porque ele é bem grande, né? Então vamos para o próximo nicho. Mais uma vez, começando pelos Funkos. Lembra da Galadriel que eu falei que era bem bonita? Olha só. Essa daqui já é a Galadriel meio que possuída, né? Vou mostrar aqui a diferença das duas. Olha só. Os Funkos. A Galadriel, né? No seu momento de paz. E a Galadriel perturbada aqui, né? Mas também ficou bem bonitinho esse Funko aqui. Eu gosto desse verde, dessa cor aqui. Ficou bem legal mesmo. Essa tonalidade. Então... Temos também aqui, nessa coleção... Este Rei dos Mortos, né? Então achei bem legal. Muito detalhado. Muito bonitinho ele. Por quê? Porque ele tem uma camada translúcida aqui. Não sei se vocês conseguem ver, mas dá pra ver que tem uma camada translúcida. Atrás tem o esqueleto dele, assim, né? São seus ossos aqui. Também meio translúcido aqui, ó. A mão dele. O cabelo também. Também bem detalhado mesmo, assim. Ficou bem bonitinho. Esse Rei dos Mortos aqui. Temos o nosso querido Boromir. Tocando a sua corneta aqui. Seu chifre. Também bem detalhado. Temos aqui também uma folha de Lorin. Também é réplica, tá, galera? Também você pode encontrar lá no Mercado Livre. É um broche, tá? Também além de servir como colar, você pode utilizar como um broche, tá? Ah, porque tem algumas coisas que você tem réplica e tal. Por que eu ainda não saí numa aventura tão fantástica assim pra retornar com um baú cheio de ouro, cheio de tesouro, né? Como o nosso querido Bilbo Bolseiro. Ainda, digo ainda, ainda essa aventura vai rolar. E eu vou estar com esse baú cheio de tesouro, tá, galera? Então, não tenho tanto dinheiro assim pra poder ficar comprando todos os itens da UETA, né? Ou de outras empresas licenciadas. Temos aqui, vamos continuar. Temos aqui nosso querido Bilbo Bolseiro. Essa é uma edição maravilhosa. Essa eu ganhei, né, do meu amigo Vinícius Sander, da Caverna do Gollum, que ele tem essas edições aqui, esses itens da Toy Bees, né? São itens raros, não fabricam mais, né? Lá de 2002, 2001, 2001, 2002 e até 2003, algo do tipo, tá? Então, tem uns 20 anos, assim, essas edições novinhas ele tem na caixa, tá? E acredito que ele ainda está vendendo. Dê uma olhada lá no site Caverna do Gollum, fácil de achar. Tem um Instagram dele também. Então, esse é o Bilbo. Ele é articulado, tá? Então, ele sempre consegue mexer aqui o braço dele, perna, cabeça e tudo mais, tá? Ele fica aqui em cima do barril. Ah, e as vestes dele aqui são meio emborrachadas. Então, vou tentar colocar ele. Ah, tem que tirar daqui da frente, na verdade. Vou poder depois mostrar os livros. Deixa eu ir tirando aqui. Ah, vou mostrar, aproveitar, falando de Toy Bees, também tem esse frodo. Também, cabisbaixo aqui. Frodo bolseiro aqui. E também emborrachada a capa dele. Tem muitos detalhes aqui. Com a teia das aranhas aqui. Olha que legal, a teia voada também. Temos aqui a luz de Arendt, né? O frasco que ele ganhou aqui da Galadriel, né? Também é articulado, tá? E ele tem um negócio bem legal. Você aperta aqui, olha as costas dele. Tem como se fosse um mecanismo. Você aperta e ele ergue o frasco aqui pra se defender, ó. E acende, tá? Ainda está acendendo, galera. Vocês acreditam? Olha que legal. Tá piscando um pouco, mas... Você aperta ele... Fora Larac, né? Mais ou menos isso. E temos o Gandalf, o Cinzento. O Gandalf aparecendo aí, galera. Esse vídeo está ficando gigantesco. Então ajuda aí o canal. Já deixa o seu like. Esse daqui, se eu não me engano, foi o segundo Funko Pop que eu adquiri, tá? Comprei, acho que na Galeria do Rock, pra vocês terem uma ideia. Esqueci o nome da loja lá. Que tem bastante Funko. Então, o Gandalf aqui, o Cinzento, um dos meus favoritos aqui. Vamos mostrar, se eu tirar esse cajado aqui, só mostrar o cajado antes, tá? Porque tem que encaixar ele assim, então não encaixar ali não cabe, tá? Não cabe no livreiro. Pelo menos aqui, ele estando em cima dos livros. Olha só, uma das últimas aquisições ganhei da Warner. Da Warner não, do Warner Play, tá? Se fala assim, o pessoal lá do Warner Play falou que tem que falar do Warner Play, no masculino, né? Mas enfim, ganhei deles numa caixa. Também tem unboxing aqui no canal. Recebi uma caixa do Warner Play. Depois confiram esse vídeo pra vocês conferirem os detalhes dessa estátua maravilhosa. Olha que coisa linda. Lindo demais. E essa estátua também é oficial aqui da Weta. Weta. Interessante, não tá escrito Weta Workshop, né? Mas beleza. Sabemos que é da Weta, tem assinatura do escultor, né? Mas enfim. Olha que legal. É lindo demais. Pesado. Tá difícil de segurar aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, dei uma cabeçada ali, galera. Ficou com o gano, coitado. Ficou com o galo aqui. Vamos lá. Temos aqui essas quatro edições. Na verdade, formavam um box, né? Foi lançado pela Martins Fontes. Um box com o Hobbit. E os três... A trilogia, né? Do Senhor dos Anéis. E aí... Só que eu não consegui adquirir o box e adquiri separadamente. O Hobbit eu peguei lá com o colecionador token. Porque faltava esse Hobbit aqui. Ele consegue aí algumas edições raras, algumas edições mais antigas. Então, eu comprei com ele, né? Pra completar essa coleçãozinha aqui. Essas edições mais legais, assim, entre aspas, da Martins Fontes, né? Mas esses três aqui eu ganhei diretamente da Martins Fontes lá em 2017. O pessoal da Martins Fontes me deu essas três edições aqui. E aí temos aqui o curso de Quenya e o curso de Sindarin. Se você quer aprender e se aprofundar mais em Elfco. Então, temos o Alto Elfco e temos o Sindarin aqui também, né? Foram traduzidas, né? Essas duas edições. Esses dois livros foram traduzidos pelo Gabriel Brum, né? E é da editora Arte e Letra. Eu vi que em alguns lugares, até na Amazon, tem ainda pra vender essas edições. Se vocês quiserem, adquiram no meu link da Amazon. E é interessante adquirir porque essas edições não se fabricam mais. Se não me engano, eu não tenho mais impressões há muitos anos. Então, são edições que restaram nos estoques e ainda estão à venda, tá? Então, possivelmente já são edições raras. O livro aqui do Ronald Kermes, Explicando o Tolkien. Um livro maravilhoso, super indico mesmo. Compre esse livro aqui, ficou surreal. Livro muito bom, lia sim, mas foi impressionante, muito bom. Inclusive, eu já usei esse livro até pra fazer trabalho, né? Do programa de mestrado, algumas coisas assim. Sempre utilizo pra falar alguma coisa sobre Tolkien. Esse livro aqui é essencial, é muito bom mesmo. O livro Atormentados aqui, do Colin Durie. Colin Durie foi o escritor do Dom da Amizade, que eu mostrei no primeiro nicho, né? Tolkien e C.S. Lewis. E Atormentados fala um pouco aqui da guerra, né? Que o Lewis, tanto o Lewis quanto o Tolkien, lutaram, as influências e tudo mais. Então, tem esse livro aqui, também ganhei. Tem aqui também o bestiário do meu amigo André Dequinha. Maravilhoso esse livro. Olha as ilustrações dele. Tem também unboxing desse livro aqui no canal. Depois, confiram. E um livro maravilhoso do meu amigo Diego Clautau. Metafísica da Subcriação. A Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien. Livro também maravilhoso. E tem um agradecimento aqui ao Bolseiro. Também tem unboxing aqui no canal. Tem o livro Evangelho da Terra-média. Também é um livro muito legal, muito bom mesmo. Relacionado à Terra-média, a criação de Tolkien e o cristianismo aqui. Com a organização do meu orientador, Carlos Caldas. Professor Carlos Caldas fez a organização. Tem coisa aqui do Reinaldo José Lopes, do Diego Clautau. Tem muita coisa legal aqui. Eu tenho também aqui o livro Messias Vem à Terra-média, de Philip Reichen. Que ele trata, fala sobre o tríplice ofício de Cristo em o Senhor dos Anéis. Fala sobre o profeta, sacerdote e rei em o Senhor dos Anéis. Tem várias anotações aqui desse livro. Estudei bastante esse livro aqui. Esses livros relacionados a Tolkien e o cristianismo. Igual esse daqui também. De o Senhor dos Anéis e a Bíblia. Sabedoria espiritual na obra de J.R.L. Tolkien também. Um livro clássico sobre Tolkien e o cristianismo. A obra de Tolkien e o cristianismo. Todos esses livros, essa temática de Tolkien e o cristianismo. Eu gosto bastante. É um dos meus assuntos favoritos. E é um dos assuntos que eu mais sou chamado para falar. Além da série do Senhor dos Anéis. É sobre Tolkien e o cristianismo. Então, amo demais esses livros aqui. Temos as cartas do Papai Noel. A edição da Martins Fontes. WMF Martins Fontes. Tem esse Location Guidebook aqui. Que mostra as locações, os sets de filmagem lá na Nova Zelândia. Dos filmes aí. Da trilogia do Senhor dos Anéis. É bem legal também. Foi um achado esse livro aqui. Porque um dia eu pretendo ir lá para a Terra-média, Nova Zelândia. Então, tem aqui Os Filhos de Rurim. Também a edição da WMF Martins Fontes. Essa sessão aqui é mais voltada a essas edições e alguns outros livros. Maioria aqui em broxura. O Hobbit também da WMF é o Silmarillion. Vou mostrar só a capa para vocês aqui. Hobbit, capa do Smog aqui. Ilustração belíssima do John Howe também. E outra ilustração do John Howe. Essa daqui do Silmarillion. Muito bacana também. E tem aqui o livro da minha amiga Cristina Casagrande. Também um livro maravilhoso. Tem unboxing aqui no canal. Amizade em um Senhor dos Anéis. Eu acho que esse também tem dedicatória aqui. Aqui, olha. Que legal. Ela até brinca aí com o que eu falo pra caramba, né? Surreal. Eu peguei essa dedicatória dela no dia do lançamento desse livro. Então, ela colocou aqui. Querido Rafa, obrigada pela presença surreal. E escreveu aqui em elfico Ellen Silalumen Omentielbo, né? E a assinatura dela aqui. Uma frase bem conhecida aí. Reinaldo José Lopes também usa bastante essa frase, né? Temos também aqui essa outra biografia do Tolkien, né? De Michael White, J.R. Tolkien. O Senhor da Fantasia. Lançada pela Darkside, né? Também tem unboxing aqui no canal. Bem antigo mesmo. Acho que é de 2017, né? Mas é bem legal essa edição. Tem bastante coisa. Olha que legal. O lado dela aqui. Meio que queimado. Tem algumas fotos também do Tolkien. Deixa eu ver se eu acho aqui. Algumas coisas bem legais aqui nessa biografia. Mas não é considerada a biografia oficial, né? É uma biografia um pouco mais superficial do que a primeira que eu mostrei, que é oficial. A última canção de Bilbo, ainda não lançada pela HarperCollins Brasil. Essa é da Martins Fontes, mas é um livro ilustrado, né? Com a canção do Bilbo. Muito legal também. As ilustrações é de Pauline Baines. E temos por último aqui desse nicho, o Atlas da Terra-Média. Esse livro aqui, muito pedido aí pra ser relançado. Não temos ainda pela HarperCollins Brasil, mas teremos em junho. A editora HarperCollins já anunciou que lançará o Atlas da Terra-Média em junho, né? Então é um livro muito bom pra fazer a leitura dos livros de Tolkien, junto, né? Apoiados aqui nesse livro maravilhoso. Meu, acho que deu muito, muito, muito trabalho pra a Karen escrever esse livro. Fazer toda a análise, né? Traçar todos os caminhos, milhas, pés, léguas e tudo mais. É um livro muito bom mesmo, né? Sempre que eu vou fazer uma leitura completa de algum livro dos legendários de Tolkien, sempre faço, acompanhado por esse livro aqui. Chegando nos últimos nichos, esse daqui é mais voltado pro C.S. Lewis, né? Tem bastante coisa aqui. Todas as coleções do C.S. Lewis estão completas até agora, tá? Porque sempre lança alguma coisa nova do C.S. Lewis. Mas essa coleção tá completinha aqui, vocês podem ver. Todos os livros já lançados, né? E até tive que colocar os dois últimos aqui em cima. E tem a trilogia cósmica aqui. Tem alguns outros aqui de outra coleção do Lewis, né? Tem o Preparando-se pra Páscoa também. Esse é um livro que, por enquanto, ele ficou... Só tem ele da coleção dele aqui. Um pouco diferente, né? Então, tem todos esses livros aqui. Tem mais um, um compilado que eu vou mostrar depois, né? Com algumas seleções. Alguns desses livros clássicos aqui do C.S. Lewis num volume só, né? Mas tá toda a coleção do C.S. Lewis aqui. E aqui em cima eu vou tirar essa parte aqui pra vocês verem, né? Alguns do Tolkien ainda. Porque eu tive... Não tá cabendo mais, galera. Não tá cabendo mais no livreiro. É muita coisa. Muitos livros tá de fora. Depois eu vou mostrar ali pra vocês. Muitos objetos também. Não só livros, né? Mas outros itens, né? Então tem esse Hobbit aqui. Já mostrei aqui no canal. Lá no vídeo. Com todas as edições do Hobbit lançadas pela HarperCollins Brasil. Esse livro Pocket aqui, né? Exclusivo da Americanas. Então ele é bem baratinho mesmo. Só encontra em loja física, né? Dá pra comprar agora pelo site, mas durante muito tempo só loja física mesmo. Já mostrei. E os três aqui. Infantis, né? Ferreiro do Bosque Maior. Também lançado pela HarperCollins. Mestres de Uses da Aldeia. E Roverando, né? Que eu mostrei lá em cima as edições da WMF. Da Martins Fontes, né? E aqui estão as edições da HarperCollins Brasil. Basicamente esse nicho é apenas isso. E tem aqui embaixo mais alguns Bottoms do Gandalf for President. Tem esse maiorzão aqui, ó. A primeira edição que eu lancei. Bem grande. E tem da Toca SP. Ganhei do pessoal da Toca SP juntamente com uma camiseta. E da Cris aqui, Amizade e o Senhor dos Anéis. Também um Bottom exclusivo aí do lançamento do livro dela. E chegando aqui no último nicho que eu quero mostrar pra vocês. Tem mais dois nichos pra baixo. Na verdade mais quatro, né? Mais dois andares. Mais relacionados a Tolkien e a Terra-média. Então só esses aqui. Pra baixo tem Harry Potter. Tem outros livros também que eu gosto. Mas esse é o último nicho relacionado à Terra-média. Mas não são os últimos itens, tá? Eu vou mostrar outras coisas aqui que estão aqui do lado. Mais de nicho e exclusivo de livros. Principalmente esse aqui é o último. Começando aqui pelo sketchbook da Terra-média. Do meu amigo André Dequinha. Lá de volta outra vez. Agora é só lá e de volta, né? Deu um probleminha aí, mas já foi corrigido. Adquiram lá no site do Dequinha. Lá e de volta. Com um compilado de ilustrações aqui do Dequinha. Um livro maravilhoso. Feito totalmente de forma artesanal na casa do Dequinha. Então não tem gráfica envolvida. Tudo feito de forma artesanal mesmo. Ilustrações maravilhosas aqui. Tudo colado à mão. Muito legal mesmo. O Hobbit Brochura. Tem unboxing aqui no canal. Uma edição bem legal. E foi a edição que eu usei pra mostrar aí. Pra falar sobre o Hobbit ter entrado aí no PNLB, né? Pra leitura aí em sala de aula dos alunos do ensino médio. Então, muito legal essa edição. Tem aí outra edição do Hobbit aqui. Capa tecido. Também da HarperCollins Brasil. Assim como o brochura que eu mostrei. Só que esse foi exclusivo da NerdStore, né? Então, bem legal também essa edição. Muito boa. Aqui temos os livros lançados até agora do George MacDonald. Começando por esse. Na verdade, esse foi o último a ser lançado aí. A Esperança do Evangelho. George MacDonald é considerado o avô da fantasia moderna, né? Os contos dele, as histórias dele. Inspiraram Tolkien, C.S. Lewis e muitos outros autores de fantasia. Esse daqui é mais voltado pra o cristianismo, né? A Esperança do Evangelho. Mas temos aqui Fantasties, né? Então, já aqui é um livro já de fantasia. Muito lindo. Tem unboxing aqui no canal. Ficou surreal, né? Todo o acabamento desse livro. Maravilhoso. E temos também Lilith, né? Também de fantasia. Então, mesmo acabamento. Segue o mesmo padrão. Acho que pra mesma coleção aí do Fantasties. Vou pegar esse box aqui antes de falar dos volumes da história da Terra-média. Tem esse box aqui. Tem unboxing no canal. Isso aqui é um xodó. É um box maravilhoso. É um dos meus itens favoritos. Apesar do acabamento ser bem simples, tá? Mas não acha mais esse box aqui Blu-ray, tá? Então, tem aqui alta definição, alta qualidade, né? Tudo em HD. Tem 30 discos. Só pra vocês terem ideia. E aqui contém... Tem aqui também escrito bem grande. 30 discos. Contém os 6 filmes, né? As duas trilogias do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Mais horas extras. Então, tem muita hora extra mesmo assim de cada filme. Se eu não me engano, são mais de 80 horas extras, tá? Só pra vocês terem ideia. Então, tem unboxing no canal pra vocês verem mais detalhes. Confiram o unboxing. E por fim, temos aqui os 12 volumes do The History of Middleworth, né? A história da Terra-média. Ainda inéditos aqui no Brasil. Mas acredito que esse ano a HarperCollins Brasil lançará pelo menos alguns desses volumes. Porque os tradutores estão trabalhando bastante aí. Então, acho que até final do ano, teremos aí alguma surpresa em relação a esses volumes, né? Então, eu tenho aqui os originais mesmo, aqui em inglês, né? As versões britânicas. Esses livros são preciosos. Preciosos. São 12 volumes. Os dois aqui em cima e o restante aqui embaixo. E tem um 13º, quase ninguém fala. Que é o Índice, né? É uma coleção tão parruda que tem um livro exclusivo só para Índice. Então, são 13 livros, né? 12 volumes, com o 13º como Índice, né? Eu já li esses dois primeiros, né? De capa a capa. The Book of Lost Tales, né? Então, esses dois primeiros eu li de capa a capa. O restante, eu li trechos, pedaços para estudo, tá? Ainda não consegui ler todos. Já está na fila aqui o terceiro, que é o The Lays of Belagrant, né? Então, eu vou lê-los. Me comprometo aí com vocês de ler todos, de capa a capa. Porque eles seguem uma linha cronológica. É tudo bonitinho. Bem feito, mas bem complexo. Bem parrudo, além de estar em inglês, né? Inglês britânico. Então, imagina. É bem difícil mesmo a leitura. É uma leitura, pelo menos para mim, uma leitura um pouco mais lenta, estudando mesmo. Quando chegar em português, então, vai ser muito mais fácil, né, galera? Mas, são livros preciosos. Eu uso... Por que eu adquiri todos, né? Porque eles me ajudam muito aqui no canal. Então, e nos estudos também acadêmicos, né? Então, toda vez que eu faço algum vídeo, um vídeo biográfico sobre algum personagem, sobre lugares da Terra-média, armas e artefatos, né? Muitas informações que eu passo para vocês estão nesses livros aqui, né? Não estão lá no Seu Marilho, no Robson, Senhor dos Anéis ou Contos Inacabados. Muita informação, muita curiosidade estão nesses livros aqui. E eles que contêm muita coisa extra, muita coisa que não entrou nos livros, entre aspas, canônicos, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de estudo, né? Tem a segunda profecia de Mandos que não entraram ali no Seu Marilho, no Contos Inacabados. Tem uma coisinha ou outra, uma citaçãozinha bem básica, assim. Mas estão aqui que contam os eventos escatológicos, né? Da Terra-média, né? O fim do mundo, o fim dos tempos na Terra-média. E alguns trechos, né? Estão presentes aqui no The Peoples of Middle-earth. Então, li bastante coisa aqui do The Peoples of Middle-earth. Até pra fazer um trabalho sobre escatologia, né? Na obra de Tolkien, no Legendário, né? Tem outra parte no The Lost Road and Others Writings, né? Esse, o quinto volume. E o décimo segundo aqui, tem bastante coisa. Eventos escatológicos. Tem outros trechinhos em outras partes dos outros livros. Mas só tem nesses livros aqui. E saiu um outro trecho no Na Queda de Gondolin, né? Mas tem muita coisa preciosa e exclusiva nesses 12 volumes aqui, né? Muita coisa aqui no Morgoth's Ring, que é um dos favoritos aí da galera. Sauron Defeated, né? Então, basicamente, aí são os 12 volumes. Me ajudam muito aí para os vídeos do canal, né? E aqui embaixo tem mais botons. Vou mostrar antes esse chaveiro lindo aqui, ó. Nunca usei. Do Aragorn. Eu usei o do Frodo, destruiu tudo, né? Foi completamente destruído, né? Então, esse daqui eu resolvi não utilizar. Resolvi guardar. Ele tá aqui com uma touca, né? Com um guardião. Tem uns detalhezinhos aqui de lama também. Então, tá aqui embaixo. E alguns botons. Como, por exemplo, eu tenho esses botons aqui que foram dados aí no lançamento da Queda de Gondolin. No evento que a HarperCollins fez. Eu participei. Tem aqui no canal também esse evento, né? E esses botons foram dados lá junto com uma bag também. Tem mais botons aqui do Gandalf for President. E esse ano é ano de eleição, hein, galera? Então, vai ter que ser o Gandalf mesmo para nos salvar. É a terceira via aí, ó. E tem aqui uma carteirinha da Token Society, né? Vou tapar aqui o número de inscrição. Então, todo ano eles me enviam uma carteirinha dessa daqui, né? Só que esse ano eu acho que eles não vão enviar porque eu não fechei anual. Fechei por três anos já. Então, todo ano eu tinha que ir lá renovar a assinatura. Eu já peguei e fechei por três anos. Então, eu não sei se vai chegar outra dessa. Todo ano chegava uma. Então, eu tenho mais algumas dessa daqui espalhadas por aí. Agora, já indo para o final, galera. Do lado aqui, como vocês conhecem nos vídeos. Temos aqui o mapa da Terra-média em seis camadas, tá? É vendido ali na ArtCut Lab. Tem unboxing dele aqui no canal. Então, ele tem essa profundidade aí de seis camadas, tá? Muito lindo mesmo. Também feito de forma artesanal, né? Olha que bacana. E do lado dele tem a ferroada. A espada aí do Bilbo Bolseiro, do Filho do Bolseiro. Também tem no canal unboxing, mostrando os detalhes dela. Ela é bem pesada, tá? Vou tirar aqui para vocês verem. Dá para brincar um pouco com ela. Não é afiada, é para enfeite mesmo. Mais para baixo, temos aqui este quadro maravilhoso. Feito lá pelo pessoal da Secret Store. Secret Store não está mais em atividade, né? Infelizmente. Mas eles me enviaram este quadro maravilhoso aqui das portas de Durin, né? E ele brilha no escuro, tá? Só para vocês verem aqui como que ele fica. Fica um brilho azulado, tá? Olha que bacana. Por isso que eu não apaguei todas as luzes, né? E do lado temos aqui o quadro feito exclusivamente para o canal. Também feito pela ArtCut Lab. Mesma produtora aqui deste quadro. Eles fizeram também um alto relevo, tá? Então é em alto relevo este quadro aqui. Eles colam aqui a madeira e tal. E aqui embaixo eu deixei alguns itens que não entraram no livreiro, né? Não couberam mais nos nichos. Tem uma edição aqui, uma edição do Silmarillion. Mais Pocket, né? Também em inglês, do Silmarillion. Tem aqui também essa caixa que veio o Hobbit. Aquele Hobbit capa de tecido da Nerdstore. Veio dentro desse boxezinho. Foi no lançamento lá na hamburgueria Trad. Então tem alguns itenzinhos aqui dentro, né? Bem legal também. E aqui o famoso jogo Jornadas na Terra-média, né? Ganhei da Galápagos aqui esse jogo. Muito bom mesmo. Vamos chamar uma galera agora. Todo mundo vacinado, né? Pra poder jogar. Porque assim que eu ganhei, a pandemia começou, né? Então joguei bem pouco mesmo. Mas é um jogo maravilhoso. Depois confiram o unboxing aqui no canal. Tem todos os detalhes, os itens desse jogo. Passando aqui pro lado. Tem as fitas também que eu já mostrei aqui no canal, né? As fitas duplas, né? De O Senhor dos Anéis. Tem aqui a Sociedade do Anel, As Tuas Torres e O Retorno do Reis. Isso aqui é raridade. Então eu já vou tirar aqui do lado. Pra mostrar mais embaixo que eu tenho mais outros itens. Como por exemplo, o filme Tolkien. Também fiz uma análise aqui do filme, desse Blu-ray, né? Do menu que vem aqui no canal, filme Tolkien. Tem os três Blu-rays aqui também, versão estendida, né? Da trilogia do Senhor dos Anéis. Também bem legal. Mas esses Blu-rays, né? Essas edições contém naquele box lá. Então ficou sobrando basicamente isso daqui. E tem a versão aqui em DVD, né? Essas versões em DVD. Eu adquiri faz tempo. Nossa! Isso daqui, acho que... Se eu não me engano, esse Retorno do Rei aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu ganhei da minha mãe ali em 2004, se eu não me engano. Logo depois que saiu do cinema, foi pras locadoras, né? E liberou pra venda. Aí eu ganhei ali em 2004. Então esse daqui é... Tem um carinho especial pelo Retorno do Rei e depois adquirir os outros, né? E aqui temos mais alguns itens que vieram junto com o sketchbook do Dequinha. Tem alguns adesivos aqui, marcadores, alguns cards. Coisa fina, linda demais aqui pra vocês verem. Tem esse quadro aqui também que o Dequinha fez exclusivo pro canal, né? A tinta da caneta brilho aqui, ó. Meio prateada. A porta de bolsão. Coisa linda mesmo. Tem também aqui o volume gigante aqui, ó. Do C.S. Lewis, com clássicos selecionados. Então tem os livros clássicos aqui dele, do C.S. Lewis, num volume só. Também uma sacada. Então coleção completa do C.S. Lewis aqui, né? E cartas do Papai Noel. Olha que coisa linda aqui. Esse livro maravilhoso. Traduzido aí pela nossa amiga querida Cristina Casagrande. Foi traduzido por ela. Muito bom também. Tem aqui no canal. É pra coleção de livros infantis, juntamente com o Sr. Boa Ventura. Ficou bem legal aí para as nossas crianças. Mais pra baixo aqui, eu tenho também esses livros aqui separados. Volumes separados do Senhor dos Anéis, né? Clássicos também aí da Martins Fontes, né? Foram os primeiros livros aí que eu adquiri. Foi o primeiro que eu li, foi o volume único. Mas, em seguida, adquiri esses livros aqui. Trilogia do Senhor dos Anéis, né? Os três livros aqui. E tem um do Hobbit aqui também. Olha que legal. Também é da WMF Martins Fontes. Aqui, ó. O WMF. E agora, finalmente, temos aqui... Na verdade, tem mais uma coisa. Tem essa caixa, que vocês já viram. Misteriosa caixa. Que eu ganhei lá do Prime Video, né? Da Amazon. Da série do Senhor dos Anéis. E embaixo aqui, vou mostrar pra vocês. Vocês já conhecem um dos últimos vídeos aqui do canal. Essa caixa aqui, maravilhosa, do Warner Play. Então, é isso, galera. Acho que aqui a gente conclui a coleção completa do Bolseiro. Uma coleção muito grande. Demorou demais. Por isso que eu demorei pra fazer esse vídeo. Porque foi um vídeo muito, muito trabalhoso. Então, deixa seu like aí. Me ajuda. Ajuda a divulgar o canal. Divulga esse vídeo. Essa é a coleção do Bolseiro 2022. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. De deixar um gostei. E ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro. Ou nos meus links. Tanto da Amazon, quanto do Submarino. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook. E siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores. E dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês. A metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês. A metade do que merecem. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri